Três anos para construir uma unidade de saúde e está totalmente abandonada. Eu estou falando da unidade de saúde do bairro São Miguel. Para vocês terem ideia, uma população de aproximadamente 5 mil famílias que residem aqui, elas têm que ir para a unidade de saúde que fica do outro lado do bairro, ou seja, fica no bairro do Iguape. A promessa era fazer uma grande unidade de saúde aqui. Só que a obra começou, 70% já pronta, está abandonada. Há três anos essa obra está abandonada. Ninguém fala sobre o assunto. Enquanto isto, a população continua sem saúde. A população continua andando para muito longe para encontrar uma unidade de saúde. E aqui é mais um dinheiro público, é mais um dinheiro do povo que está sendo desperdiçado no governo.